No Brasil, jogos de bingo sempre foram polêmicos. Proibidos desde 2004, agora podem ser liberados. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara acaba de aprovar a legalização. Mas ainda falta consenso entre os parlamentares. Enquanto isso, o STJ tem negado habeas corpus aos acusados de promover a atividade. A reportagem é de Cristiane Galvão. O jogo de azar foi proibido no Brasil em 1946. Em 98, a Lei Pelé permitiu que os bingos e videopôkers pudessem funcionar. Já em 2004, o presidente Lula assinou uma medida provisória proibindo todas essas atividades no país. Desde então, a Associação Brasileira de Bingos, a Abrabim, corre atrás do prejuízo. Afinal, o negócio promovido pelos seus 1.200 associados representou, na época, um lucro de 20 milhões de reais ao mês, além de gerar 320 mil empregos. Hoje, a questão volta ao cenário nacional. Na Câmara dos Deputados, acaba de ser aprovada, na Comissão de Constituição e Justiça, uma proposta para legalizar as casas de bingo. Se virar lei, 17% do dinheiro arrecadado com a atividade serão destinados a fundos sociais. A maior parte para a saúde. Mas a polêmica divide os parlamentares. Esse projeto da forma em que ele está, ele é péssimo. Ele apenas favorece os donos de bingos. Em relação à população, em relação à contrapartida que ele dá ao Estado, é absolutamente inaceitável. Se quiser discutir a volta dos bingos, na minha opinião, tem que ser em outro padrão, em outro patamar. Uma política que favoreça o Estado. Uma política que combata a possibilidade dessas casas fazendo lavagem de dinheiro. Que é um dos grandes problemas que esse projeto vai apresentar. Portanto, da forma em que ele está, seguramente... Ah, a coletividade não interessa. O grande beneficiado vai ser o dono do bingo. No fundo, será um jogo de sorte. Não um jogo de azar. Mas um jogo de sorte para o proprietário dos bingos. Está tudo sob controle. Não há nada que possa justificar a afirmativa de que tem bingo, tem bandidagem. Não é verdade isso. Ao contrário, nós queremos, inclusive, disciplinar isso tudo para que possa haver realmente a legalização da atividade. Para que as pessoas possam ter carteira assinada. Para que os tributos possam ser pagos. O que hoje, nada disso ocorre. E mais, e mais, eu sou absolutamente favorável também à abertura dos cassinos. Porque é hipocrisia nós não termos o jogo aqui. Um país predestinado ao turismo, predestinado ao crescimento nessa área turística. E nós ficamos criando restrições para que isso ocorra. Enquanto a lei não chega, o judiciário age para combater a contravenção do jogo de azar. No Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, Foi negado um habeas corpus em favor do dono de uma dessas casas. O bingo funcionava no Rio de Janeiro. O acusado de explorar bingos e caça-níqueis vai responder por formação de quadrilha e corrupção ativa. Ou seja, o bingo fazia parte de um esquema formado por uma quadrilha, Que inclusive comprava sentenças judiciais para manter as casas funcionando. Quem está do outro lado da mesa de apostas não vê a hora de voltar a jogar. Rose é psicóloga aposentada. Com os filhos criados e muito tempo disponível, Ela encontrou no bingo diversão garantida. Não tinha mais nada que fazer na minha casa. Não tinha mais nada. Viajar, viajar para onde mais? Eu já fui para tantos lugares, estou cansada de viajar. Aí eu achei o bingo. E sou feliz jogando. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, É que eu não deixo a maquininha me dominar. Eu vou no meu limite. Eu nunca vim para casa assim, Ai, perdi tudo. Não, não, não. Eu vou com X, jogo. Um tanto. Retirei aquele tanto que eu joguei, Reservo. É que ele é para mim vir amanhã. Uma coisa que lhe dá prazer, Qual é o preço que você paga por ele? Mas até onde o prazer pode virar uma compulsão, doença? A compulsão pelos jogos tem um nome. Chama ludopatia. Os estudos sobre a doença são recentes. Só em 1992, A Organização Mundial de Saúde reconheceu a patologia. E se para alguns, os jogos de azar podem significar um prazer, Para muitos, eles podem representar a ruína. Um estudo realizado pelo Ambulatório do Jogo Patológico E outros Transtornos do Impulso, O Anjo, da Universidade de São Paulo, a USP, Identificou que 1,5% de toda a população adulta brasileira Apresenta sintomas suficientes Para configurar um diagnóstico de jogo patológico. Os dados levantados pela USP Também revelam uma tendência Ao crescimento desse comportamento Entre os adolescentes. De acordo com os pesquisadores, Quase 6% de estudantes do ensino secundário Possuem uma tendência a adquirirem a patologia. O estudo aponta também Para uma relação entre usuários de álcool e drogas, Pacientes que sofrem de bipolaridade, Depressão e outros transtornos Com os portadores de ludopatia. Este psiquiatra, que trabalha com portadores de jogo patológico, Afirma que a abertura das casas Coloca essas atividades de volta ao centro do problema. Dentro da realidade brasileira, O bingo e o jogo de cartas São, vamos dizer, os protagonistas praticamente. Se você comparar Brasília com Las Vegas, Você vai encontrar um índice de pessoas Com um jogo patológico muito maior lá. Isso deve ser visto não só do ponto de vista legal, Que estão praticando um ato ilegal, Mas também do ponto de vista psiquiátrico, Do ponto de vista de saúde pública, Porque hoje o jogo patológico é uma questão de saúde pública. E para falar mais sobre o assunto, Nós convidamos o Procurador-Geral de Justiça Do Distrito Federal e Territórios, Leonardo Bandarra. Procurador, obrigada pela presença aqui no STJ Cidadão. Eu é que agradeço a oportunidade, É um prazer estar aqui. Obrigada. Procurador, quais os principais argumentos De quem é contra e de quem é a favor Da legalização dos bingos? Aqueles que partem apoiando essa ideia Dizem que há uma geração de empregos, Há uma geração de riquezas para o país Através dos impostos, E as pessoas vão ter mais emprego E possibilidade de crescer, fazer carreira Dentro desse segmento econômico. Por outro lado, Aquelas pessoas que são contra a legalização Têm dois argumentos básicos. Primeiro, a dificuldade da fiscalização E a utilização dessa metodologia Para a lavagem de dinheiro E prática de distorção, corrupção, etc. Os crimes que envolvem, geralmente, A criminalidade organizada. E também, a questão é psicopatológica. A questão de gerar um vício Que levam as pessoas a exacerbar, A apostar aquilo que não tem condições de pagar E virá, realmente, um vício Prejudicando a vida pessoal dessa pessoa E até da própria família. O Ministério Público, então, é contra? O Ministério Público, ele entende Que você tem que colocar parâmetros Para que os bingos existam. Porque a fiscalização posterior Ela não vai ser feita Como nunca foi feita. Isso exige uma estrutura do Estado Que não está apta, não existe Para fazer esse tipo de coisa Procurador, a gente tem uma pergunta agora De um cidadão nas ruas. Vamos acompanhar, por favor? Por que as casas de bingo foram fechadas? Elas foram fechadas Porque não existe uma autorização Uma lei nacional que faça essa indicação. Aquelas casas que existiam Claro que não todas Mas, pelo menos, grande parcela delas Elas serviam para que? Para legalizar o dinheiro de origem ilícita Do crime organizado Porque você não tem como contabilizar Quanto que uma pessoa joga Ou quantas pessoas entram E jogam, apostam naquela casa Pela natureza da atividade Isso é muito volátil Por outro lado Essas casas de bingo Elas são associadas aos jogos eletrônicos Aos videopôkers, etc. Que são máquinas programadas Para fazer a pessoa não ganhar São aqueles caça-níqueis Os caça-níqueis Procurador, a gente tem mais uma pergunta nas ruas Vamos acompanhar, por favor? Proibir o jogo Não seria a mesma coisa que proibir a venda de bebidas alcoólicas? É, porque são duas coisas completamente distintas Quando você fala que o jogo vicia E que tem o caráter Que a pessoa fica doente Compulsivamente doente Você poderia fazer uma associação Com a questão do alcoolismo Que também é uma doença Mas essa não é a única A única característica contrária ao jogo do bingo É uma característica muito importante A questão de saúde pública Mas a mais relevante no sentido do Ministério Público É que essa atividade de bingo É uma atividade com franca utilização Para os crimes de lavagem de dinheiro E como é que seria a cobrança de impostos? O que se comprovou nesses bingos que foram fechados É primeiro que eles não pagavam os impostos E muitos foram fechados Devendo milhões de dinheiro ao fisco E segundo lugar É que você não tem como comprovar Aferir Porque você não mede o volume Dos jogos que estão sendo feitos E outra Proporcionalmente Você não tem como controlar O volume de apostas Com o volume de pagamento Dos prêmios para aqueles que ganharem o bingo Procurador, a gente tem agora A última pergunta de um cidadão Gostaria de saber qual é a diferença Entre as casas lotéricas e as casas de bingo A grande diferença é que a casa lotérica É um jogo estatal A Caixa Econômica Ela exerce o poder de atividade De forma regulamentada Faz os sorteios a cada período E você tem todas as auditorias Para fazer e dar confiabilidade nesse sistema Ou seja, o sorteio não tem roubo Não tem nada programado para que a pessoa não acerte Depende simplesmente da sorte Na questão das casas de bingo Isso seria uma atividade feita pelo particular Não é mais o Estado É uma pessoa qualquer Que vai criar uma casa de bingo E você não tem como controlar Primeiro a quantidade de pessoas que entram na casa A quantidade de dinheiro que essas pessoas que entraram lá dentro vão apostar Se essas máquinas todas elas estão ou não programadas Para não deixarem as pessoas ganharem Para que deixe simplesmente na questão da sorte Ou não As pessoas vão ser enganadas por essa casa Procurador, muito obrigada pela sua presença aqui no STJ Cidadão Eu que agradeço a oportunidade sempre às ordens Obrigada Obrigada Obrigado.